O que é o Peixe Vivo? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Oi, oi, meus amores! Tudo bom, meus amores? E hoje eu te iniciou cantando uma música muito legal Você conhece essa música? Do Peixe Vivo, isso! E vocês observaram? O Peixe Vivo mora onde? Na água, fria, muito bem! Crianças, o Peixe vive fora da água? Não, isso mesmo! O Peixe não consegue viver fora da água Ele só consegue viver dentro da água É isso que a música disse, não é? E eu, Tia Ludmilla, não consegue viver sem vocês Sem a companhia de vocês Eu estou aqui sozinha Mas sabendo que vocês estão aí Me assistindo, me acompanhando Porque senão eu ia ficar muito triste Mas que bom que vocês estão aí Crianças, e agora? Olha só! Nós vamos fazer a tarefinha do nosso caderno ano número 4 E deixa eu mostrar para vocês Qual vai ser a de hoje É essa, ó! Página 9 Lá vem a cantoria E olha qual é a música Do Peixe Vivo Como pode o peixe vivo Viver fora da água fria Como pode o peixe vivo Viver fora da água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia E isso Essa música está escrita aqui Ó! Que legal! E aqui embaixo Ela está pedindo para nós Pintar e desenhar O peixinho e o rio Isso! Porque crianças não tem como Nós desenhar o peixe Sem desenhar o rio Porque o peixe precisa Viver dentro de quê? Isso! Da água, não é? Então, para iniciar Nós vamos desenhar Aqui do lado, ó Os peixes Convido vocês agora Crianças Pode ser com lábios de cor Ou com lábios de escrever Ou com hidrocom Que você tiver mais fácil Em casa, tá bom? Você vai fazer o peixinho Do seu jeitinho, tá bom? Pode ser colorido Vou fazer o meu colorido Ó! Pode ser bem pequenininho Pode ser também Fazer um grandão E um grandão Olha só os meus peixinhos Agora está faltando os olhinhos deles E está faltando o rio Porque os peixinhos Não conseguem viver Fora da água, não é? E eu quero fazer uma pergunta Para vocês Você já viu o rio? Já? Muito bem Você sabe que cor é o rio? Isso! Tem rio de várias cores Não é, crianças? Mas o que a gente consegue Mais perceber Que o rio é um pouco marrom Por que o preto? Nós temos rios, crianças Que também São bem em água Bem transparente Mas nós não conseguimos Desenhar uma coisa transparente Então nós vamos representar O nosso rio aqui Na nossa atividade Com a cor azul Ou com a cor marrom Ou deixa eu ver outra cor Pode ser também Uma cor verde Pode fazer colorido Usa a sua criatividade A sua imaginação Como você queria um rio para você Legal? Eu vou fazer o meu rio De azul Ó Vou fazer o meu rio De azul Desse lado E desse outro lado Eu vou fazer o meu rio marrom Por que o rio pode ser marrom? Porque debaixo do rio Tem areia E deixando a água transparente Um pouco mais escura E olha só O meu rio Eu quero ver o seu rio Que cor que você desenhou O seu rio Seus peixinhos Tá bom? Mas terminou Nossa atividade de hoje? Não Aqui na letra Da música Peixe vivo Eu quero que vocês encontrem A primeira letrinha Do nome de vocês A minha primeira letrinha É a letrinha L Eu vou procurar aqui A letrinha L Ai Ó Crianças Não tem a minha letrinha Mas eu acho Que tem a de vocês Olha só Tem a letrinha A De Ana Laura De Aila Clarice De Antônio Olha só Tem a letra O De Otávio Tem a letra F Olha no nome peixe Tem a letra P De Pietra Olha só aqui embaixo Tem a letra T De Péu Tem também a letra R De Rubens Deixa eu ver Tem a letra do João Miguel J Ai Não tem João Miguel Deixa eu ver Se tem mais alguém aqui Tem o M De Maria Helena De Maria Cecília Muito bem E tem o G Tem também o G De Gabriel E crianças E o que é que vocês vão fazer Depois que vocês encontrar A primeira letrinha No nome de vocês Vocês vão pintar Escolher qualquer cor E vai pintar Eu vou pintar de azul A primeira letrinha Do Gabriel Que é a letrinha G Vou pintar de vermelho A primeira letrinha do Téu Que é a letrinha T Vou pintar de rosa A letrinha M De Maria Helena De Maria Cecília Só precisa pintar um O objetivo é que vocês procurem A primeira letrinha do nome de vocês Tá bom? Legal? Gostaram? Eu quero ver essa atividade Lá no nosso e-mail Tá bom? Vou ficar muito feliz Beijo meus amores Até a próxima aula Tchau